E tomaram posse nesta quarta-feira os primeiros representantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, criado em junho. Também hoje foi entregue um prêmio para reconhecer iniciativas que se destacaram no setor. O prêmio foi entregue na data em que se comemora o Dia Internacional dos Direitos Humanos. 23 pessoas e instituições receberam uma estatueta como reconhecimento pela atuação em defesa dos direitos fundamentais dos cidadãos. Ivan Seixas, que participou da luta contra a ditadura militar, representou os premiados. O povo brasileiro que lutou contra a ditadura é o mesmo povo que luta contra o racismo, que luta contra toda a intolerância, contra as pessoas com deficiência, contra as pessoas que têm opções sexuais diferentes. É uma história de luta e de resistência. A presidenta Dilma Rousseff falou sobre ações desenvolvidas nos últimos quatro anos para garantir direitos básicos como acessibilidade para pessoas com deficiência, saúde, moradia, igualdade racial e combate à violência contra a mulher. E disse que os homenageados com o prêmio são um exemplo para a juventude. Esse espírito de fraternidade, ele é que transforma o nosso país e torna os 23 prêmios um exemplo para todos os brasileiros e brasileiras. Num país como o nosso, pessoas como vocês se instituem em exemplos, em exemplos e referências. E isso cria valores éticos e valores morais, que é muito importante, sobretudo para a nossa juventude. Também nesta quarta-feira tomaram posse os primeiros integrantes do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, criado em junho deste ano. O conselho é formado por 11 representantes do poder público e 11 de organizações da sociedade e tem a missão de prevenir e reparar ameaças aos direitos das pessoas. Ele vai fazer fundamentalmente esse trabalho de acompanhamento, monitoramento e proposição, porque a execução das políticas, elas são executadas pelos governos, pelo governo federal, estados e municípios. Então o papel do conselho é esse papel mesmo de supervisão, monitoramento, aperfeiçoamento e proposição.